Fala pessoal, tudo bem? Lucas Pena aqui conversando com vocês. Mais um vídeo aqui para o nosso canal Tenha Metas, tá bom? Vídeo onde eu quero responder, tá? Aproveitar para responder aí grande parte das mensagens que eu venho recebendo tanto no Instagram, tá? Quanto ali no WhatsApp ou no Facebook, tá? O pessoal me perguntando, Lucas, e aí? O IBOB vai continuar caindo? A bolsa vai continuar renovando as mínimas? Me dá um help? Me dá uma luz? O que você acha, né? Então resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho. E aí? Será que o IBOB tem mais espaço para cair? Pode se segurar através do gráfico? E o dólar? Como que está? Vai continuar renovando o máximo? Lembrando que o dólar está batendo agora R$5,02, tá? E aí eu trago aquela frase também na capa, né? Como eu me posiciono para essa queda do IBOB, tá bom? Então vamos agora começar a nossa live, a nossa live, nosso vídeo aqui para o nosso canal, tá? E nós vamos fazer esse vídeo neste exato momento. Mas antes, peço para você, deixe o seu like, o like é importantíssimo para nós, não esquece do like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Lembro também, né galera, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se faz sentido para você, se não faz sentido, se você também está tendo essa visão que eu tenho, tá? Deixa nos comentários aí a sua opinião, beleza? Então vamos lá. Galera, então o que a gente tem, né? Olha, lembrando, tá? Lembro vocês que eu estou fazendo esse vídeo exatamente 4 horas da tarde, ó, tá? O horário aqui, ó, tá? 13 horas e 56 minutos, tá bom? 13 horas e 56 minutos. Vocês não estão vendo a minha tela aqui embaixo, mas podem ver o relógio no computador também, olha lá, 13 horas, horas, perdão, 15 horas e 56 minutos, ou seja, praticamente 4 horas da tarde, tá bom? 15 horas e 50 minutos, é aí 56, né? É aí o horário que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Então, o que eu olhar, o candle que eu vou considerar é o candle de hoje também, lembrando que tem meia hora, ele pode dar uma porrada para cima, desconfigurar todo o movimento que nós estamos fazendo na análise atual, tá? Mas o cenário por enquanto é de queda ainda, né? O IBOV sentindo bem por enquanto, né? O IBOV sentindo bem. Vamos comentar aqui agora com vocês, tá? Então, assim, galera, o que a gente tem no IBOV, tá? A gente teve na semana passada essa perna de queda, teste na média móvel de 8 períodos, tá vendo? Teste na média móvel de 8 períodos e depois a gente tem essa pequena, né? Essa pequena perna aqui, ó, marcando esse fundo, uma queda de 20% em 3 dias, tá bom? Então, 3 dias a gente tem essa queda, o mercado chega a descansar lateral, renova a mínima no terceiro dia, tá vendo? Perdendo a mínima, tá? E abre espaço na quinta-feira passada sendo aí a pior, o pior dia de negociação aí, tá? O pior dia de negociação na Bolsa brasileira. Lembrando, nós tivemos circuito break de 10% na abertura já, tá? Já batemos ali 10%, isso foi na quinta-feira, tá bom? Na própria quinta-feira nós tivemos já circuito break ali um pouquinho antes do almoço, 15% de queda e ali o mercado simplesmente depois continuou o caminho de queda buscando até os 20%. Chegou a 19,50% de queda, né? Só que a B3 interviu, colocou leilão, tá? Nesse pior dia, depois da hora que saiu do leilão dos principais ativos, o Ibovespa acabou dando uma respirada, recebendo ali, né? Um gás ali do mercado internacional, tá bom? Bolsas, o mundo afora deram uma respirada, tá? Mas mesmo assim, foi tratado como o pior dia aí, tá? No mercado financeiro por essa questão de volatilidade e esses vários circuito break aí que quase atingimos o terceiro, né? No mesmo dia, tá? Então nós tivemos essa forte queda, tá? Nós tivemos uma respiração na sexta-feira, o mercado se comporta de uma maneira, tá? De correção, volume financeiro interessante, maior até que propriamente de quinta-feira, tá? O problema é que não rompeu a máxima, se eu rompeu a máxima, se eu chegasse muito perto dela, seria um candle interessantíssimo. Mas não, né? Deixa um candle de recuperação. Só que já hoje a gente já abre e por enquanto, já chegando às mínimas aí, tá? A gente pode tratar esse movimento aqui, né? De Twin Towers, né? Ou seja, Torre Gêmeas, onde a gente tem dois candles do mesmo tamanho, né? Do mesmo tamanho, ó. Então a gente trabalha com os dois candles do mesmo tamanho e a posição que a gente toma, né? Aqui, se os dois candles forem do mesmo tamanho, tá? Cores diferentes, né? Ou seja, esse verde e esse vermelho, a gente abriria uma venda aqui, tá? Pra trazer aí oportunidades na ponta vendedora. Se esse fosse vermelho ali, esse verde, a gente busca aí o rompimento da máxima, uma compra pra ver o mercado jogar o preço pra cima, tá? Nessa circunstância, eu estou considerando esses dois candles, ó. Estou considerando esses dois candles, tá? Esses dois candles. Tratando o Dribob e fechando nesse exato momento, a gente traz uma visão aqui de baixa para o índice Bovespa. Mas tem aqui um ponto de suporte, né? Um ponto de suporte que é na casa dos 68 mil pontos, tá? Que é aquela retração de uma perna maior, ó. Então quando a gente traz uma perna maior lá desde 2016, uma retração de Fibonacci nesse tempo, ó. Tá? Vamos pegar lá, ó. Tá? A gente traz, ó lá, os 68 mil pontos com uma retração de 61% dessa perna maior, tá? Ali é um ponto relevante de suporte, tá? E o Ibov testou na quinta-feira, ganha um gás, respira na sexta-feira e hoje tá voltando aí por enquanto pra testar. Eu acredito que o mercado vai seguir volátil, tá? Nós temos aí vários bancos centrais trazendo estímulos econômicos. Essa semana nós temos Copom. Copom vai decidir se mantém taxa básica de juros nos 4,25, se sobe a taxa básica de juros ou se tem uma redução na taxa básica de juros. Olhando pelo movimento dos outros bancos centrais, principalmente o Banco Central Americano, que é o FED, eu acredito aí numa taxa básica, né? Uma taxa básica de juros menor aí para o nosso país, pelo menos uma queda de 1% vindo aí na casa de 3,75% ao ano a nossa taxa, nossa próxima taxa básica de juros. Mesmo assim, na minha opinião, segue ainda, né, uma taxa básica alta frente às outras taxas do mundo inteiro e pode aí, tá, galera, até trazer incentivo, né, para os estrangeiros acabarem voltando para o nosso país, para investir aqui no nosso país, tá, como, como tendo aí essa porcentagem alta na taxa Selic frente a outros países, tá, principalmente como os Estados Unidos, que agora zeraram a taxa básica de juros por lá. Lembrando que lá é diferente, né, lá ela, ela, ela gira entre um patamar, lá eles escolheram de 0% a 0,25% a taxa básica de juros anual girando nessa faixa aí, nessa zona de preço. De 0 a 0,25% aí a taxa básica americana. Enquanto aqui a brasileira ainda está na casa de 0,25%, na quarta-feira dia 18 teremos aí cupom, mas eu acredito que essa medida também pode sair a qualquer momento, tá, assim como até o Banco Central fez aquela reunião de imediato, que foi na data de ontem, domingo, tá, para decidir essa zeragem na taxa básica de juros. Então vamos continuar acompanhando. Incentivos econômicos podem surgir tanto aqui dentro do Brasil, tá, principalmente ligados a empresas de companhias aéreas, mas eu no momento trabalhei com muita cautela, nesse exato momento nós temos a Azul disparando e puxando a frente, disparando para baixo, tá, aliás, disparar seria para cima, mas derretendo, tá, nós temos ela liderando a ponta, tá, dos papéis que mais estão caindo na data de hoje, a Azul está com queda de 35%. Olhando esse cenário de incentivos econômicos, a gente pode trazer uma visão que sim, o mercado pode dar uma animada, só que ao mesmo tempo o mercado pode trabalhar com uma maneira de incerteza, de precaução, de aversão ao risco e os investidores buscarem tirar o capital do mercado de renda variável para trazer investimentos mais seguros. E como me posicionar, né, sendo que eu ainda acredito que o Bovespa pode perder essa região de 68 mil pontos e vir buscar até a região ali de 59, 60 mil pontos, que seria o próximo fundo neste canal de alta desde 2016. Dentro de uma carteira de investimento, galera, para se posicionar, eu acho que o melhor ponto é ter uma reserva de oportunidade, ter capital líquido em conta para aproveitar, para comprar ações quando o momento for certo. Eu ainda acredito que o momento não é certo, tenho muita gente aí, conheço gente que vem comprando de pouquinho em pouquinho, vem trabalhando aí com uma mão leve, vai comprando um pouquinho, vai diminuindo o preço médio ou aumentando o preço médio. Por exemplo, via varejo eu comprei a 7,40, no momento ela está aí, cadê via varejo? Não, não estou vendo ela aqui, via R, ó, via varejo está aí na casa, olha lá, de 8 reais, então eu comprei a 7,40, então eu ainda estou com o preço médio abaixo do preço atual, estou com um pequeno lucro nela, então assim, mas eu conheço muita gente que está aumentando a exposição buscando essa queda que vem, que está acontecendo, mas na minha opinião eu ainda trabalho um modelo aí de cautela e não estou aumentando a exposição em nenhum dos ativos que eu tenho na carteira, tá? Que aliás, hoje eu zerei posição, tá? Como eu já trago tudo especificando para vocês, eu não fiz um vídeo exclusivo, mas hoje eu zerei minha exposição em um fundo de investimento imobiliário, tá? Eu zerei minha posição nesse fundo de investimento imobiliário para trazer mais capital para a minha carteira, já que eu estava aí com esse fundo praticamente no zero a zero, resolvi zerar a operação nesse fundo de investimento imobiliário para trazer capital para dentro da minha carteira, sigo acompanhando os investimentos, né? Os FIs, que é o fundo de investimento imobiliário, sigo acompanhando eles, pois eu acredito que logo nós teremos oportunidades também nos fundos de investimento imobiliário, mas agora no momento eu busco construir um capital dentro, né? Um capital líquido ali em conta corrente, para quê? Para que eu achar que é o momento ideal, eu volto a aportar na conta compradora no mercado financeiro, tá? Essa é a minha estratégia dentro da minha carteira de investimento. Já a minha carteira de swing trade, aí eu zerei um fundo de investimento imobiliário, só que eu sigo com outro, tá? Eu tenho outro, eu zerei MX, eu zerei XP, LG, tá? E eu mantenho ainda MXRF, tá? E dentro da minha carteira de swing trade, eu vou buscar operações, tá? O mercado está muito volátil, concordo, tá? Mas eu vou buscar operações, talvez na ponta vendedora, talvez na ponta compradora, só que assim, ó, operações rápidas, trades rápidos, tá? Buscando o quê? Uma rentabilidade de 4%, 5%, tentar aproveitar esse mercado volátil. Só que lembrando, galera, a volatilidade está tão intensa que dá sinal de compra e o mercado pode trazer uma volatilidade para baixo, está descontando esse papel. Então, trabalhe com uma mão menor. Essa é a estratégia que eu vou tomar, que é trabalhar com uma mão reduzida para tentar aproveitar essa oscilação, essa volatilidade do mercado. Trabalhando de uma maneira reduzida, como o Lucas, diminuindo o risco. Ao invés de comprar 200 ações, compra 50, compra 100, compra metade do que você ia comprar ou está acostumado em fazer as suas operações do swing trade, né? Arrisque menos, pois se vier uma lambada contra aquela posição que você está, o mercado está muito volátil. Hoje nós não estamos falando do mercado andar mais 1%, 0,5%, 1,5%, 2%. Nós estamos falando e estamos vendo o mercado andar 10%, 12%, 13%, 15%. Isso o índice. Enquanto o papel está andando aí 30%, 20%, 28%, 16%. Então vamos tomar um pouco de cuidado também em ambas carteiras, tá? Tanto na carteira de investimento quanto na carteira de swing trade. Eu acredito que a melhor estratégia no momento é a construção de uma reserva de oportunidade. Se você está entrando na bolsa agora, não entre de cabeça ainda em ações, busque estudar, busque construir uma reserva de emergência para atender ali os seus problemas na hora que você tiver algum problema, precisar de um capital estar ali para te sustentar. Uma reserva de oportunidade para a hora que tiver essas descontadas no mercado financeiro, você conseguir aproveitar e comprar um pouco de ações. E também, né, galera, comece aos poucos. Entenda a empresa que você está investindo, tá? Busque operações, então, por um longo prazo, mas busque entender a empresa que você está investindo. Será que ela está descontada? Será que um cenário, né, daqui a uns meses não pode piorar para essa empresa? Um exemplo, na minha opinião, companhias aéreas ainda têm um cenário nebuloso pela frente, tá? Nós estamos vendo o coronavírus chegar no Brasil, teoricamente, né, chegar no Brasil agora, o pico está sendo estipulado aí para daqui a uns dias, entendeu? Então, pode ficar pior para essas empresas, mesmo vindo estímulos econômicos, né, do mercado, tá, do Ministério da Economia, que já anunciaram algumas medidas ali para dar um suporte para as companhias aéreas, eu acredito que ela, esse setor aéreo, o setor de turismo, são aí os principais que podem ser afetados. Sem falar que se o Brasil entrar em quarentena, né, se o Brasil entrar em quarentena, nós temos também vários outros assuntos para a gente começar a estudar, como o consumo, como o varejo, né, como isso pode impactar outras empresas também. A gente tem a economia travando, mais travada do que já está, tá bom? Então vamos seguir com cautela, vamos seguir com muito estudo, galera, tá? E alinharmos ali, tá? Forma, assim, uma estratégia, busque ali essa estratégia para o seu desenvolvimento. Lembrando e resumindo, carteira de investimento, longo prazo, tá? Ou se não for longo prazo, mesmo, para os próximos 2, 3, 4, 6 meses ou para o final do ano, pense no longo prazo, pense na valorização do ativo e também no que ele vai te pagar, qual que é o setor dele, te pagar de dividendos, tá? Pense qual é o setor dele, se o setor não vai ser impactado daqui uns dias, tá? Carteira de swing trade, exposição menor, risco está grande por causa da volatilidade, vamos trabalhar com consciência, tá? E com cuidado aí dentro da carteira de swing trade, beleza? Deixe o seu like, eu ainda acredito sim que a bolsa vai corrigir mais um pouquinho, tá? Então vamos trabalhar com cautela, muito obrigado a todos, não esquece do like, tá? O like ajuda muito o nosso canal, muito obrigado a todos, valeu, 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 tchau, tchau!